E olha só, hoje em homenagem aos 112 anos do bairro do Alecrim, a gente vai falar um pouquinho da história do Clube Esmeraldino. O nome Alecrim Futebol Clube é uma homenagem ao bairro, tornando-se uma referência na comunidade. Um clube cheio de histórias e significados, cuja origem se confunde com a importância econômica e histórica de um dos bairros mais tradicionais de Natal, o Alecrim. Mas não estamos aqui para falar de comércio, e sim de futebol. Afinal, esse é um assunto que faz brilhar os olhos do Flávio, um torcedor apaixonado pela equipe da Zona Leste de Natal. Ainda garoto, ele fazia questão de ir ao estádio Machadão para assistir aos jogos. Lembro das histórias da torcida em campo, aquela torcida guerrida, a história, as amizades da gente, aquele reencontro, né? Quando o Alecrim joga é uma alegria, né? O Flávio afirma ainda que na família Souza não tem espaço para outro time. O meu irmão levava a gente, todo mundo de casa, quem nascia era sobrinho, era irmão, tudo alecrinense da família da gente. Ele levava com influência dele, todo mundo virou alecrinense. E quem entrasse na família, casasse com minha irmã, também era alecrinense. O amor pelo Alecrim Futebol Clube também está no coração da jornalista Priscila de Souza. Eu sou alecrinense, né? Desde criancinha, eu participava das festas na sede campestre. Eu tinha um grupo de dança, chamava As Panterinhas. Todo domingo eu estava lá com as minhas amigas. E eu tenho muito carinho pelo Alecrim, pelo bairro do Alecrim, pelo Alecrim Futebol Clube. E eu acho que isso eu levo até para os meus filhos. O clube nasceu em 1915, enquanto o bairro oficialmente em 1911. Ao longo desses 108 anos de legado no esporte mais popular do Brasil, a história do Alecrim Futebol Clube é marcada por altos e baixos e também curiosidades. Esse, por exemplo, é o único clube do Brasil a ter um ex-presidente da República como atleta. O potiguar João Café Filho foi goleiro no ano de 1918. Mas ele não foi o único político a fazer parte da equipe do Verdão. O senador Carlos Alberto de Souza também tem história com o grupo. O papai era goleiro, ele gostava de ser goleiro. E depois, eu lembro que ele jogava, ele chegou a jogar e ele também uma vez chegou a fazer parte. Queriam que ele fosse o presidente do Alecrim, mas ele não. É muita responsabilidade. Mas ele participava sempre das reuniões. Além de políticos e de tantos personagens até então desconhecidos pelo grande público, o nome de peso no futebol nacional vestiu a camisa do periquito. Manuel Francisco dos Santos, ou simplesmente... Garrincha, né? Jogou em 4 de fevereiro de 1968 pelo Alecrim. É a história, né? O Alecrim. A grande história é essa. A participação de Garrincha no Alecrim está eternizada nessa foto, na sede do clube, que guarda vários outros registros e troféus dos anos de ouro da equipe que atualmente está fora dos badalados holofotes do futebol potiguar. É um time que foi representado pelo pessoal do bairro, né? Era jogador, era do bairro. E foi surgindo, surgindo e até hoje. A gente fala que o Alecrim pode não ter muitos torcedores, né? A gente fala, as pessoas falam, ah, você é testemunha do Alecrim. Eu digo, mas eu sou testemunha com muito amor e com muito carinho. Eu acho que vale é isso, né? É, tá aí um clube super tradicional aqui do nosso estado, o Alecrim. Parabéns ao bairro aí do Alecrim. E sobre o Verdão, né, Vanessa? Um clube que já teve vários craques. Garrincha, entre outros também. Uma história muito bonita, né? E é importante, muito bacana acompanhar a tradição, né? Não só do bairro, do clube, né? Todo mundo ali muito envolvido. Então é muito bacana. Parabenizar mais uma vez, né? Todos os moradores ao bairro do Alecrim que permaneça essa história e esse legado tão bonito. Agora, Calice, passou pra você? De Priscila, de família? Ah, não sei. Não vou contar não, Vanessa. Eu vou deixar o segredo. Vai deixar o segredo. Vou deixar o segredo. Ah, tá bom.